O Reino Unido faz um alerta. Pessoas com alergia grave não devem tomar a vacina da Pfizer contra o coronavírus. Duas pessoas tiveram reações alérgicas à vacina da Pfizer ontem, mas já estão bem. Esse alerta é para alergias semelhantes à anafilaxia, um tipo de reação grave e que pode ser fatal. A recomendação se estende também para quem usa adrenalina autoinjetável. Enquanto o Reino Unido realiza a vacinação em massa, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel pediu ao parlamento mais restrições em todo o país contra a pandemia, principalmente agora, durante as festas de fim de ano.